Música Durante o ano de 2012 a Opera Peugeot, o departamento de seminovos, realizou muitas vendas. Eles venderam muitos carros e é claro que agora em 2013 não vai ser diferente. Já começaram com tudo, tem muita coisa por aqui, mais de 50 opções para você aproveitar. E eu particularmente gosto muito das promoções, o Fernando sempre fala, 28,900, esquece, tem sempre 1.000, 2.000 reais de desconto, condição diferenciada, não é isso? Sabe por quê? Porque aqui tem a melhor equipe de seminovos, o melhor atendimento, então você está esperando o que para comprar? Venha! Vem para o pátio da Opera aqui de São José. Megane! Megane Sedan 2008 automático, olha que diferença, você falou em desconto, 28,900, esquece, fala aqui, viu, esse carro vai pagar apenas 26,900 nesse carro. Olha só, 2.000 reais de desconto. No Megane automático, Passion 2009 XRS completo com bancos em couro esse carro, de 25,900, falar que assistiu o carro vai pagar apenas 24,500 nesse carro. Muito bom, agora eu quero uma opção mais barata, um Celta que está com taxa diferenciada, hein? Taxa diferenciada, melhor atendimento e olha que bacana esse carro, ele é um 2005 com motor 1.4 de 15,900, esquece o que está lá, vai pagar apenas 14.800 num carro 1.4. Preços campeão, Avenida das Torres 1719, o telefone 3523 7800 e o site operapejoa.com.br, vem para cá. Vem, você vai adorar.